A data de hoje Realmente é muito importante A entrega desse projeto de lei De iniciativa popular Mais de 56 mil assinaturas 86% dos municípios de Minas Participando E mostra o anseio da sociedade Por mudança Por uma legislação melhor Que minimize riscos Que minimize a chance de desastres E de danos ambientais irreparáveis Causados por barragens Esse projeto de lei é importante Porque entre outros pontos Ele traz a proibição De instalação de barragens Em áreas próximas A núcleos populacionais Onde não haveria tempo Para o poder público promover resgate Ou ações Ele proíbe a construção de barragens Pela técnica de altinhamento a montante Que é a mais barata e a mais arriscada Ele exige um aprofundamento Dos planos de ações emergenciais De maneira a antecipar Situações de resgate de pessoas De minimização de impactos ambientais De captação alternativa de água Ele dá prioridade absoluta As fiscalizações das barragens Ele traz mais Possibilidade de participação efetiva Da sociedade civil Porque ele obriga Que as deliberações Das audiências públicas Sejam levadas Obrigatoriamente Em consideração Nos licenciamentos E respondidas tecnicamente Então a gente realmente Acredita nesse projeto E agora É preciso que a sociedade civil Continue acompanhando A tramitação Conversando com seus representantes No poder legislativo Cobrando Para que esse projeto Mantenha a sua essência Não seja desnaturado Não seja enfraquecido E que seja aprovado Com a urgência Que o caso demanda